E salve salve guerreiros e guerreiras, aqui que tá falando é Larimir, e o Diário E agora, eles voltaram, e entrou esse personagem novo aqui, Inazuma E voltou o Zaki lá pessoal, o Zaki tá disponível agora Inazuma Evento, olá, sou um guerreiro crystal, denominado Inazuma Sou aquele que absorveu um fragmento do crystal do trovão Ajude-me a derrotar jogadores, para que assim eu possa obter mais poder e conseguir derrotar um certo alguém E quem é esse certo alguém? Comenta aí pessoal, quem você acha que é? Então, bora testar o Inazuma BORA! Pessoal, e eu tô fazendo a missão da forma crystal dele de trovão, gente Que ele domina o poder do trovão E tem que derrotar 100 inimigos, gente Eu acho que eu derrotei só um pouquinho É só isso Então é isso, pessoal Eu vou tentar terminar a missão aqui Eu acho que eu não vou conseguir, gente FUDEU DE VEZE! Não vou conseguir Meu Deus, esse personagem evil aqui tá acabando com o jogo de novo, gente Eu lembro quando ele tava desbloqueado, o jogo vivia cheio dele, mano Agora ele voltou, gente O terror voltou Olha, gente, tô quase morrendo aqui também, ó Se fodeu Deixa eu ver se eu consigo matar alguém aqui Deixa eu ver se eu consigo matar alguém Gente, eu percebi também que tem o personagem Oliver Mas esse personagem aqui O GM falou que ele não tá disponível ainda, gente Ele vai receber as formas dele Por enquanto, ele tá em desenvolvimento Então eu vou continuar com o meu Inazuma E tentar terminar essa missão impossível, né? Oi, gente Talvez essa atualização tenha uma parte 2, gente Porque eu vejo muita gente falando Que vai ter a parte 2 Que no Dragon Quest vai ter o chefão O chefão de Halloween Que não sei o que, que não sei o que Vão entrar novos personagens de Halloween Mas eu tô sentindo o gosto que vai vir a parte 2, gente É possivelmente Porque se vir a parte 2 Vai vir a forma do Oliver, né, gente? Tem muita gente que tá querendo o Oliver Pra vocês saberem, gente O Oliver é o personagem do Dragon Crystal 2, gente Eu não sei porquê, mas o Dragon Crystal 2 parou, gente Eu não sei se o Dragon Crystal 2 vai ser lançado ou não Ou ele vai ficar parado Ou ele foi abandonado Por enquanto eu não tô sabendo de nada, pessoal Enfim, gente Então Bora bater 50 likes, gente Se bater 50 likes Eu trago mais vídeos de Dragon Crystal, pessoal Então bora, bora, bora Arregaçar aí com o botão de like, gente Compartilhar Geral aí com seus amigos, gente Que é muito importante vocês compartilharem E tá ajudando o meu canal a bater 2k, gente Que é a minha meta pra até o final do ano, gente Sabe, né? Que lá eu vou trazer sorteios de códigos de personagem Que até agora eu tô devendo códigos de personagem Do Dark Knight, pessoal Isso mesmo Não me diga Eu tô devendo pra vocês ainda, gente Eu tinha falado que eu ia fazer Mas não deu, né? Porque os caras lá não deixam E é isso, pessoal E é isso Então O vídeo vai ficar por aqui Não se esqueça de deixar o seu like E Falou!